Música Você não dá queirinha pra televisão Você não dá queirinha pra televisão Eu me abordo, já luta, já cantou Eu canto a rua, já tomo pra virar Foi pra mentira que eu fui cantor Eu canto a rua, já tomo pra virar Foi pra mentira que eu fui cantor Eu canto a rua, já tomo pra virar 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 É hora de eixo trabalhar, é hora, é hora, é hora de eixo trabalhar Cada um meia doce me pega meu, cada um vai beber, o diabo solteu Cada um meia doce me pega meu, cada um vai beber, o diabo solteu É hora, é hora, é hora de eixo trabalhar É hora, é hora, é hora, é hora de eixo trabalhar A sua casa não tem gordo e nem janela É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora A sua casa não tem gordo e nem janela É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Oh, 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 oh